Oi gente, hoje eu tô aqui na Torre Stazara e aqui primeiro eu tô aqui na área da Barbie e aqui eu vou mostrar algumas coisas pra vocês nesse vídeo então vem comigo que eu vou começar a mostrar esse kit, ele é da Barbie, que ele vem com as irmãs montadas no cavalo aí a Barbie tem o cavalo e as outras irmãs tem os outros e nessa área tem um monte de Barbie nessa área tem um monte de Barbies e diferentes umas das outras porque óbvio que aqui é a área de Barbie e essa Barbie, ela é a mais diferente a gente encosta aqui, aí aperta aqui e a Barbie sobe, gente e essa Barbie aqui, ela é muito legal e nesse lugar a gente bota o caçorro aqui e quando a Barbie anda, esse caçorrinho fica andando em volta e a mãe fica andando à esquerda e esse daqui é uma área de tirar fotos a gente bota a nossa Barbie, coloca aqui uma fantasia aí o tamanho que for o nosso celular, aí a gente vai tirar foto e vai aparecer as fotos bem aqui e esse carro da Barbie, ele é diferente do meu porque ele tem piscina e a piscina abre embaixo e a cama é aqui pertinho da cozinha aqui a gente puxa, lixa e morre e vira tipo embaçado e aqui dá para colocar as mesas de passageiros para formar uma mesa é muito legal e aqui é um shopping de uma Barbie que é tipo, tipo assim, o shopping da Barbie todo e esta área, tipo assim, para fazer o carro colorido depois a gente pode lavar e fazer de novo e este daqui é uma cama de dois andares uma que fica em cima e o outro em baixo que é da Barbie Love Country House e também tem este caçorrinho da Barbie que ele é de salão e este shopping da Barbie é super gigante, gente vem com o elevador e vem com as lojas inteiras e também tem muitas mais coisas aqui do lado tipo, esta Barbie, A Aventura dos Cães que é muito legal ela esta Barbie eu amei só que ela não vem com as mais irmãs porque elas são diferentes e uma e três a outra e também, gente tem essa aqui essa aqui, ó que ela vem com a piscina e vem com o escorrega e vem ainda com o trampolim e ela vem com essa cama e se vocês quiserem ver mais vídeos mesmo se inscrevam no meu canal e beijinhos nas redes sociais tchau pessoal, até o próximo vídeo tchau